Então, tá aqui, ó, cartilha do Atlas do Estado Brasileiro. Foi daqui que eu tirei a maior parte desses dados, também retirados da UPEA, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Então, não são dados que eu tirei da minha cabecinha criativa, da minha cabecinha linda e maravilhosa. Não, tirei de um lugar sério. Então, olha só, nós tivemos aqui um pico. Eles mesmos falam de efeito sanfona aqui, ó, efeito sanfona das reformas administrativas. Bom, de qualquer forma, o importante é isso aqui, ó. Tivemos um pico em 94, depois tivemos um pico em 2004, um pico menor em 2006, 2010, um pico maior em 2014, e tudo indica que até 2024, 2023 e 2024, nós teremos um outro pico. Então, veja, pico é pico, né? Tá lá o ponto máximo. O que significa que, pra chegar nesse pico, nós vamos ter um momento de ascensão. Então, em breve, nós vamos começar essa subida de oferta de cargos. Você não tem que esperar 2024 pra começar a estudar, não. Você tem que começar a estudar agora. Porque pode ser que, no fim do ano, é mais complicado que a gente vai ter eleição, tá? Mas pode ser que, já no início de 2023, nós já tenhamos uma abertura de concursos, assim, de um jeito estarrecedor. Então, muitas aberturas, muitos editais publicados. Então, você não pode esperar até janeiro de 2023 pra começar a estudar. Você tem que começar a estudar agora, amiguinho. Porque na hora que sair o edital, você vai ter um, dois meses pra fazer a revisão dos estudos, chegar e fazer a prova e tomar posse. Então, é muito problema que, antes de 2024, você já esteja empossado. Então, aqui, olha, aqui tá mais claro, né? Tivemos uma reforma administrativa, em 92. Em 94, temos aqui um grande pico, perto do que nós tínhamos antes, tá? Depois, cai aqui, vai só caindo, as pessoas vão se aposentando, né? Então, o número de... Aqui é a evolução do número de admitidos. Então, nós temos cada vez menos admissão aqui. Temos um pico em 2004, um pico em 2006, a água em 2010. Aqui chega em 2014, nós temos um pico maior aqui, tá? Então, tudo indica, tudo indica que, entre 2023 e 2024, nós teremos um número, assim, absurdo de editais abertos. Então, se isso não acontecer, se isso não acontecer, nós teremos um verdadeiro colapso na administração. Isso tem que ser revertido o mais rapidamente possível. Hoje, nós temos 12 milhões de servidores no Brasil inteiro. Se nós seguirmos aquela estatística do IPEA, aplicada ao Executivo Federal, de que aproximadamente 20% dos servidores vão se aposentar, tá? Nos próximos anos, dá um número absurdo. Dá um número absurdo. Eu fico até constrangido de falar um número, porque parece um número efetivamente absurdo. Nós temos 12 milhões de servidores. E 12 milhões não é muita coisa. Então, se nós tivermos 20% de servidores programando aposentadoria, se você sabe o mínimo de matemática, você já sabe qual que é o resultado. 20% de 12 milhões são 2 milhões e 400, né? Então, mais de 2 milhões de vagas abertas. A gente não tem esse número de concurseiro. Não temos esse número de pessoas se preparando para o concurso. Então, pode parecer que é só chegar e entrar, é só chegar e pegar a senha. Não, também não é assim. Também não é assim. Você efetivamente vai precisar estudar. Então, deixa eu mostrar aqui o outro gráfico. Eu vou sair dessa tela aqui. Não é esse gráfico que eu queria mostrar, mas esse é que serve também para vocês verem, olha. O crescimento da renda líquida média mensal no Executivo Federal, no Executivo Civil. Olha só. Em 2005, a média era R$ 5.200,00, mais ou menos. Em cinco anos, foi para R$ 7.500,00. Até 2010. Depois de 2015, chegou perto dos R$ 8.000,00. Agora caiu um pouquinho. Mas o que eu queria mostrar era esse outro aqui. Deixa eu só achar aqui. Eu já deixei separadinho. A expansão do funcionalismo se concentrou no nível municipal, que possui 60% dos vínculos. No Poder Executivo estão 94% dos vínculos. Então, aqui você tem duas informações muito importantes. Quais são elas? Que as suas chances de aprovação, elas aumentam, se você procurar um cargo onde? No Executivo e no Município. Então, a gente acha que só existem aqueles concursos famosos. Não. Tem um monte de concurso bom por aí, gente. Um monte de concurso bom perto da sua casa. Perto da sua casa. Eu mesmo. Eu estava trabalhando em Brasília. Em Brasília, a minha remuneração era um pouco melhor. Mas lá o custo de vida era muito mais elevado. Eu estava longe da família. Tinha que pegar avião todo fim de semana. E era uma posição que exigia curso superior. Usava o meu conhecimento jurídico. Mas eu também passei num concurso para técnico, que era um concurso de ensino médio. E a vara da Justiça Federal era 600 metros de casa. E a diferença de salário era de 2 mil reais. Isso era o que eu gastava de passagem. Talvez até mais. Então, para mim, era muito mais vantagem trabalhar aqui num concurso, num cargo trampolim intermediário, a 600 metros de casa. Eram 7 horas de trabalho por dia, 5 dias por semana. Uma carga horária de 35 horas semanais. E pronto. Olha só que beleza. Depois eu tive que pedir exoneração por questões familiares. Meu pai faleceu e tal. Tive que tomar conta do negócio da família. Aí foi outra situação. Mas, olha só. Você trabalhar num cargo do executivo, no município, eu estava no judiciário e no federal. Depois no executivo federal também, lá em Brasília. Mas a grande maioria dos cargos está aqui. Está no poder executivo e no município. Então tem muitos cargos perto da sua casa. Vamos ver esses gráficos aqui com mais proximidade. Olha só. Densidade de vínculos e trabalhos públicos por nível federativo. Então, aqui, no nível federal, nós temos 0,45% dos servidores. No estadual, aqui a densidade. Aqui é outra coisa. Densidade de trabalhos. Não é isso que eu quero mostrar para vocês. Não é isso. Vamos ver aqui. Isso aqui. Isso aqui é importante, porque isso aqui tem a ver com tudo que está lá na minha apresentação para vocês. Olha só. Isso aqui é o crescimento da população economicamente ativa no Brasil. Então, olha só o número de servidor público. Ele fica estável. Ele praticamente não cresce. Cresce um pouquinho aqui, um pouquinho aqui. E agora, nós vamos ter uma queda. Nós vamos ter uma queda. Então, a população economicamente ativa cresceu. O número de servidores permaneceu quase que estável. Olha só esse número aqui. Guarda esse número. 11%, 11,25, 11, 10,93, 10,16. Está aqui. O IPEA está dizendo que cerca de 10% da população economicamente ativa está trabalhando, está empregada no serviço público. Esse é o dado do IPEA. Depois, nós temos um dado, uma outra pesquisa da OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que fala que no Brasil, esse número aqui é cerca de 12%. Então, aqui, em 2013, estava 11,76. Estava perto dos 12%. E o interessante é que, se no Brasil, a média dos servidores públicos é de aproximadamente 10%, 12%, nos Estados Unidos, é 16%. E pouco acima aqui, aqui mais ou menos. Na Suécia, é 30%. 30%. Mas, a média, a média dos servidores públicos que trabalham, tá, e ocupam esse espaço da população economicamente ativa, na OCDE, é de 22%. 22%. Então, nós estamos 10 pontos abaixo da média. O que significa, tá, que pela média, nós teríamos que ter cerca de 21 milhões de servidores. e nós temos 9 milhões de servidores a menos, a menos. Precisaremos de 9 milhões de servidores a mais, tá? Pra vocês terem ideia do tamanho do déficit que é a questão dos servidores no país, tá? Então, olha só, isso aqui, ó, é o crescimento da população, tá? A população sai aqui em 1975 de 130 milhões, vai crescendo, vai crescendo, chega aqui a 200, e 10 milhões, tá? Depois nós temos aqui o crescimento da população economicamente ativa, tá? E o coeficiente, né, o grau aqui do, o ângulo de crescimento da população, da população economicamente ativa, não é, não corresponde ao crescimento do número de servidores. Não corresponde. Tá bom? Então, é um número que fica praticamente estável. Tudo cresce e o número de servidores permanece. Então, nós temos uma demanda contida que muito em breve vai ser, vai ser resolvida de alguma forma, tá? tá? E aí,